Estamos aqui pessoal, parece que agora está começando a caminhar, acho que agora tá indo o negócio aqui, agora tá, tá indo a caminhar Agora tá iniciando a caminhar, parou agora aqui, o negócio que ela tá indo, ó Já tá iniciando aí a caminhada Acho que tá iniciando, não sei, vamos ver aqui Todo mundo parado, acho que não iniciou nada, hein As eleições de 2022 prometem, mas é algo disputadíssimo no Brasil, hein De dois campos bem cantados, o campo de direita e o campo de esquerda, que tá aqui onde nós estamos Então será uma eleição acirradíssima pra 2022, que se comente com a presidência da República Tá um parado aqui, vamos ver Tchau 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 É um clima popular aqui. Colorado, gente. Colorado, gente. Vou tentar subir ali em cima, até se eu consigo fazer um.